Olá alunos, mais um tema importante sobre a matéria na qual vamos abordar nessa aula. A gente vai falar sobre transformações químicas. Para que a gente possa entender as transformações químicas, eu preciso fazer uma recapitulação sobre o átomo. O átomo é um elemento formado de prótons no núcleo, nêutrons e elétrons na eletrosfera. Cada átomo é identificado por um nome, eles já foram estudados. Hidrogênio, carbono, cálcio e vai ter um símbolo, H, C, C, A. Esses átomos estão compondo a matéria que existe na natureza e até mesmo nos nossos corpos. Podemos estudar esses átomos, conhecer as suas propriedades e como eles se comportam. Para que esse trabalho possa ser mais facilmente estudado, foi construída uma tabela periódica com todos os átomos que existem aqui no nosso planeta. Esses átomos, eles todos estão identificados por um nome, lítio, por um símbolo, Li. E existe um número, o menor, que indica o número de prótons e o maior, que indica o número de massa. Lembra? Massa é o que está no núcleo. Vamos fazer um exemplo aqui. O titânio. O titânio tem 22 aqui, que é o menor número, e 47 é o maior número. Isso significa que ele tem 22 prótons. O número menor, esse número que está aqui em cima, indica o número de prótons, tá? 22. Se eu tenho o número de prótons, que é 22, o de elétrons é a mesma coisa, porque eu tenho o mesmo número de carga positiva, eu tenho que ter de carga negativa. Então, eu tenho 22 elétrons. Agora, o 47, que está aqui embaixo, indica a massa, que é o que está no núcleo. O que tem no núcleo mesmo? Prótons e nêutrons. Bom, se eu tenho 47 somados prótons e nêutrons, e eu tenho 22 nêutrons, é só tirar, perdão, 22 prótons, é só tirar o número de prótons. 47 menos 22 vai ficar 25. Então, eu tenho 25 nêutrons. Por quê? Porque prótons e nêutrons é a massa. Eu tenho 22 prótons, 25 nêutrons, somando vai dar 47 de massa, que é esse valor que está aqui, tá bom? Então, é assim que a gente consegue achar o número de prótons, nêutrons e elétrons, olhando a tabela periódica. Outra coisa importante da tabela periódica é que ela está distribuída em cores, que indicam as suas propriedades e a sua classificação. Essa coluna de laranja é os metais alcalinos, e a de amarelo eu vou chamar de alcalinos terrosos. Essa de rosa são os metais de transição, o azul são outros metais, o verde, eles não são metais, são ametais, não metais. E essa última coluna, os gases nobres. Essas duas linhas que estão abaixo, elas saem desse ponto, só que de forma tridimensional, né? Como se eu tivesse uma tabela plana, e desse ponto que está aqui, ó, saísse uma coluna, tá? Que é essa primeira coluna aqui, de baixo, ela sai desse único ponto, que é os lantanídeos, a família dos lantanídeos. E essa segunda coluna, essa segunda linha que está deitada, é na verdade, ela é uma coluna que sai aqui, tá? Que é a família dos actinites, tá? Jóia? Bom, por que eu estou aprendendo isso, professora? É pra gente avançar mais no conhecimento. A gente vai entender como que esses átomos se conectam. Bom, sabiam que os átomos têm uma lei? Sim, eles seguem a lei chamada lei dos octetos. A lei dos octetos é a lei do 8, que diz, todo átomo tem que ter 8 elétrons na última camada pra se tornar estável. Eles necessitam de ter 8 elétrons na última camada pra eles ficarem estabilizados. Como eles não têm, olha, aqui no ladinho direito indica a distribuição dos elétrons na camada. Percebam que nessa primeira coluna todos têm 1 na última camada. 1, 1, 1 na última camada. Aqui todos têm 2 na última camada. Aqui tem 3 na última camada, a família 3A, ó. Essa aqui é a família número 13, ó. A coluna 14 tem 4 na última camada, a 15 tem 5 na última camada, a 6 tem 6 na última camada, a 7 tem 7 na última camada, e essa aqui tem 8 na última camada. Opa, tem 8 na última camada? Tem, então, esses aqui são estáveis. Não ligam-se com ninguém, porque eles estão estáveis sozinhos. Agora, os outros não. E por estarem instáveis, eles precisam se ligar. Como assim, professor? Ela só, 1 tem 7 na última camada. 1 tem 1 na última camada, mas ele não tem só essa camada. Se esses que têm 1 na última camada doar esse elétron pro que tem 7, o de 7 fica com 8, esse 1 perde esse elétron, e a camada anterior dele tá com 8 completo. E aí eles ficam estáveis. Essa é uma ligação, é chamada de ligação iônica, tá? Então, as ligações químicas acontecem assim, porque os átomos se combinam por meio de troca, de doação, de compartilhamento de elétrons, pra que eles possam estar estáveis, cumprir a regra do octeto. E existem 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, a covalente e a metálica. A ligação iônica é essa que eu acabei de explicar. É aquele que tem pouquinho elétron, aquele que tem muito, e um vai doar pro outro, né? Vamos dizer assim, junta a fome com a vontade de comer, não é verdade? É isso mesmo. Então, eu vou juntar, doar a tabela periódica, esses que estão no começo, que é os que têm pouco elétrons na última camada e querem doar. Com esses que estão no finalzinho da nossa tabela, que tem muito elétron na última camada, ainda não tem 8 e querem receber, tá? Então, esses aqui vão doar o elétron para o que está querendo receber. Só que nesse doar, eles vão dar assim, ah, toma, vou doar pra você, tchau, nunca mais vou te ver. Não, eles estabelecem uma ligação química entre eles, tá? Eles estabelecem, eles ficam unidos, e essa é uma ligação de transferência de elétron chamada iônica. Curiosamente, ela acontece sempre com um metal que está aqui, com um ametal que está aqui. Por isso que eu digo que a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. E o que é isso de cátion e um ametal, professor? É o seguinte, quando eu tenho pouco elétrons na última camada e quero doar elétrons, eu levo o nome de cátion, aquele que doa. Quando eu tenho muitos elétrons na última camada e quero receber esses elétrons, eu tenho o nome de ânion, que vai receber elétrons, tá? Então, é por isso que tem cátion e ânion, e é por isso que a ligação vai acontecer entre um cátion que quer doar com um ânion que quer receber. Lembra o que eu falei? É fome com vontade de comer? Eu sempre vou unir um átomo que quer doar com um átomo que quer receber. Dois que querem doar vão conseguir fazer essa ligação? Essa não. E dois que querem receber também não. Aí vão fazer outros tipos de ligação. Entre esses átomos que tem muito elétron que querem receber, eles podem realizar ligações entre si, chamados de ligações covalentes. Na ligação covalente, os átomos, eles não doam, eles compartilham, porque eles não podem doar esses elétrons. Eles têm muitos elétrons e se eles doarem, eles não vão conseguir cumprir a regra do octeto. Então, olha só, esse aqui é o oxigênio, a camada é essa linha. Essa primeira camada eu não vou mexer, eu vou sempre trabalhar com a última. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis na última camada, tá? Com o oxigênio, que também tem seis. O que eles fazem entre si? Olha, eu vou pegar dois elétrons desses seis e vou colocar aqui, ó. E dois elétrons desse aqui também vou colocar aqui, tá? Aí eu vou ter os oito, porque eles vão estar aqui sendo compartilhados entre os dois átomos. Ora, tá com um, ela tá com outro, ela tá com um, tá com outro, e aí ficam compartilhados. Então, nesse caso aqui, esse átomo de seis, ele vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estabilizou. Esse é a mesma coisa, vai ficar com oito, sendo que eles só têm essa estabilidade, porque estão compartilhando elétrons entre si, numa ligação chamada de ligação covalente. Agora, eu consigo fazer ligação só com aqueles que querem doar? Consigo, que são os metais. Entre aqueles que querem doar, sabe o que eles fazem? Eles dão. Ah, não quero esse átomo, então vou doar. Todo mundo doa, faz aquele agregado de átomos que quer doar e eles dão. Só que esses elétrons, eles não vão embora. Agora, eles saem e ficam numa nuvem ao redor, unindo todos esses átomos que querem doar esses elétrons. Imagina, gente, que, por exemplo, é o que existe entre os metais, né? É que existe entre os fábulos que os metais são sólidos, são firmes. Por quê? Porque eles fazem uma ligação metálica entre si, né? Esses elétrons ficam aqui unindo esses átomos e formando a matéria. É uma ligação muito importante porque, por causa dessa nuvem de elétrons, faz com que os metais sejam ótimos condutores de calor e eletricidade. Tá bom? A partir dessas ligações, vamos voltar aqui, ó. A partir dessas ligações, olha, eu vou fazer as moléculas. Então, um átomo de hidrogênio entre si, olha só, todo o átomo entre si, ele não, e no caso o hidrogênio, ele não pode doar um elétron que ele tem, porque ele só tem esse. Se ele doar, ele fica com zero. Então, eles compartilham. Eles compartilham, formando o gás hidrogênio. O oxigênio, acabamos de ver o exemplo dele, eles também compartilham, formando o gás oxigênio. E na hora que eu vou fazer uma reação química, essas ligações se separam, e aí vem um oxigênio com dois de hidrogênio, formando uma molécula de água. Aí, esse oxigênio vai sobrar? Bom, na verdade, vou pegar a outra bolinha de oxigênio que sobrou, o outro átomo de oxigênio que sobrou, e vou ligar a mais dois gás hidrogênio. Por isso que nessa reação eu vou ter O2 mais 2H2, setinha, e vou formar duas moléculas de H2O. Eu tive uma reação química, tá bom? Os elementos que estão antes dessa reação química, os primeiros ingredientes a iniciarem a reação, são os reagentes. E aqueles que estão depois da reação acontecer, depois dessa setinha, é o produto, tá? Então, sobre isso, a gente, esse é o nosso tema da nossa aula, tá bom? E que vocês possam tirar todas as dúvidas e possam ter entendido. Até mais, então, meus queridos, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!